O técnico Renato não esteve na reapresentação do time para o jogo contra o Novo Hamburgo. E o motivo? A gente explica na sequência. O real motivo vem depois da vinheta, mas também vamos falar sobre as últimas horas, porque Renato não foi a única ausência sentida no CT. Da mesma maneira que um problema que se arrastava foi resolvido. Espera aí, a gente já volta. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla, para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla, para ficar bem informado, para saber de Grêmio de Internacional, cola aqui no A Dupla e passa na KTO, te registra lá usando o nosso cupom A Dupla. Você ganha 20% em cima do primeiro depósito e deixa os seus jogos bem mais interessantes. Tem o F Europa League, tá? O F Europa League, nesta quinta-feira, Manchester United e Barcelona. É o meu jogo, 5 horas da tarde, vitória do Manchester 2,25, empate 3,33 e vitória do Barcelona 3,33 também, viu? É jogo bom, jogo interessante de você dar uma acompanhada lá na KTO. Eu quero falar com você sobre as últimas horas do Grêmio. Afinal de contas, o Grêmio finalmente conquistou a liberação de Jean-Pierre. Conquistou, porque teve que lutar, tá? Era um problema que se arrastava aí no bastidor gremista e o assunto foi resolvido. O clube pagará 3 milhões de reais pela rescisão contratual. Esse valor será diluído nos próximos três anos. Nos próximos três anos, Jean-Pierre constará na folha de pagamento para esta rescisão contratual. Entretanto, um dos pedidos dos advogados do Jean-Pierre acabou sendo atendido. Ele não tem multa caso venha a assinar com outro clube, ou seja, cancele a aposentadoria. Em contrapartida, caso ele volte a ser jogador profissional, o Grêmio não precisará pagar 3 milhões de reais. O valor cai pela metade, 1 milhão e meio de reais. E o tricolor fica ainda com 10% dos direitos econômicos do atleta. Jean-Pierre que dá sinais de desejar voltar a jogar futebol profissionalmente. Mas é verdade também, de acordo com informações do portal GZH, que o atleta recusou uma proposta do futebol russo, um contrato no valor de 10 milhões de reais. Vamos ver se o GZH de fato vai se aposentar ou se ele vai retomar a carreira e apenas não quis ir para o futebol russo. Nas últimas horas, teve outra novela acontecendo. Novela envolvendo a partida entre Grêmio e Novo Hamburgo. O jogo está marcado, agora sim, martelo batido pela terceira vez, para as 8 horas da noite. 8 da noite desta sexta-feira na Arena. Os detalhes das mudanças eu contei neste conteúdo aqui. Os motivos de mais uma vez o jogo passar para um outro horário. O que você precisa saber é que se você comprou ingresso para o jogo de sábado, e não pode ir sábado porque transferiram para a sexta e, consequentemente, você não tem a agenda disponível, você precisa entrar no site da Arena, preencher um formulário para ter devolvido o seu ingresso, certo? Enquanto isso, o Tricolor se reapresentou no CT presidente Luiz Carvalho de olho no jogo da sexta-feira contra o Novo Hamburgo. E o Renato não estava presente. Renato conquistou uma liberação da direção, uma liberação que foi acordada durante o carnaval, para voltar aos trabalhos na quinta-feira. O grande ponto aqui é que Renato e o Grêmio não acreditavam que haveria mais uma mudança. Eles estavam programados para o jogo de sábado. Por isso, o Renato voltaria na quinta e comandaria o treino, o primeiro treino forte, sexta-feira mais um trabalho forte e treinaria normalmente no sábado. Como o jogo mudou, o Renato foi surpreendido, a direção gremista também, e todo o planejamento que foi elaborado foi por água abaixo. O Renato não esteve presente em um treinamento importante por conta desta liberação prévia que havia sido dada antes da mudança, de mais uma mudança de data. Esta é a justificativa para a ausência do treinador. A gente pode falar sobre o Renato não estar presente na reapresentação. Eu já acho meio lamentável, acho lamentável, mas coloco a justificativa que vem do Grêmio que, pô, era um trabalho físico, os treinamentos fortes seriam quinta e sexta-feira, então meio que deram essa colher de chá para o Renato. Que a gente está acostumado, convenhamos, acho que não surpreende ninguém, não. O treinamento sem Renato foi montado por Alexandre Mendes e os outros auxiliares do treinador, o Fera e o Vitor Hugo Senhorelli. Eles comandaram uma atividade pelas fotos técnica tática, tá? A gente vê aí algumas imagens. Eu digo pelas fotos porque o treinamento foi com portões fechados. Talvez para a galera não reparar na ausência do Renato, mas a informação acabou vazando. E o que nós sabemos também é que os jovens não estavam presentes nesta atividade. Quando eu falo de jovens, são os garotos do time sub-20. O Zinho, o Ronald, o Rubens, Kawa Kelvin, os atletas que fizeram parte da delegação, comporam o elenco que viajou a Ijuí na última rodada e que nós tínhamos expectativa de melhor aproveitamento, em especial para os extremas. Eles voltaram para o time sub-20, inclusive na quarta-feira, trabalhando em dois turnos. Enquanto isso, sobre mercado de transferências, Caliel Dornelis descobriu uma informação bem importante. O contrato de empréstimo de Guilherme tem uma cláusula de compra por parte do Fortaleza estipulada no valor de 1 milhão de dólares, ou seja, mais de 5 milhões de reais. Este é o valor que o Fortaleza terá que desembolsar para comprar Guilherme no final do ano, se assim desejar. E se ele for bem, a gente torce para que ele vá bem, né? Porque daí o Grêmio se livra de um alto salário e ainda ganha um dinheirinho nesta negociação. Para a gente fechar o nosso Diário do Grêmio Cateão, Diário Movimentado, né? Precisamos falar que você aí, você, torcedor do Grêmio, de Brasília, Distrito Federal, região, há ingressos disponíveis para o torcedor do Grêmio em grande quantidade para a Copa do Brasil, tá? Serão colocados à disposição do torcedor gremista 20 mil ingressos. É isso aí, que serão vendidos pela internet, o valor mínimo R$ 110,00 e o máximo R$ 356,00. É grana para ver um jogo, né, cara? Mas os caras aproveitam. Importante dizermos aqui que a torcida do Grêmio estará em maior quantidade em relação à torcida do Campinense. Ah, mas isso é óbvio, a torcida do Grêmio é maior. Tá, ok, eu sei. Mas eu estou falando de carga de ingressos colocadas à disposição. Se o jogo fosse na Paraíba, como seria originalmente, teria mais ingressos para a torcida da casa do que para a torcida do Grêmio. Como o jogo foi comprado por empresários e levado para Brasília, terá mais ingressos para o torcedor gremista do que para o torcedor lá do time da Paraíba. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê! Tchau, tchau!